MÚSICA 995 Se não me engano é isso Então galera vamos lá Esse jogo ele tem suporte para gamepad no caso Você pode jogar ele normalmente Se não me engano acho que vocês estão ouvindo O barulho do controle Vou fazer mais alto aqui Eu estou passando aqui com o próprio controle Ok vamos lá Pra você jogar direito aqui Pra você jogar certinho Você tem que configurar os controles Nas configurações você coloca aqui Controles e aí você vai aqui Configurar controles E aperta qualquer botão Aí você configura Eu já configurei tudo certo Se eu configurar aqui de novo ele vai Desconfigurar tudo e aí vai ficar ruim pra mim Ok vamos lá mas vocês Dão um jeito aí que vocês Eu sei que vocês conseguem é muito fácil Então é isso aí vamos lá Colocar jogar cooperativo E vamos lá galera Vamos lá fácil Não É embate elite Ok vamos lá No início eu tive uma dificuldade Uma dificuldadezinha Em jogar com ele Vocês podem ver velho que ele joga É eu esqueci Eu não lembro Eu não tava lembrado O O O Bomb Squad Ele tem essa mania de bugar Bastante quando tá gravando Ele tem essa velha mania de bugar E eu fui meio burro ali Porque não era pra mim ter Pra Pra Eu ter feito isso Tipo Essa coisa de Bater nos Nos cara que Explode É muita burrice Nossa Nossa que drible Agora Porrada Um já era Da bomba já é Não não Nossa quase que eu morro Galera faz tempo velho que eu trouxe vídeo desse jogo Faz um bom tempo Galera já era Morreram E é isso aí Vamos lá pro próximo aqui Ah tá na cara Meu Deus Toma toma Elas tão com luva velho Caraca Elas tão com luva mano Elas tão fortes demais velho Quebrar até meu escudo Se elas der o O O soco certo Elas podem quebrar até meu escudo Vamos Ah mano na hora que eu ia pegar velho Tipo um soco desse assim ó Você quebra o escudo na hora Se elas Se tipo Se elas tiverem correndo E dar um soco desse Nossa explodir E dar um soco desse Elas quebram meu escudo Não velho Não Não Sabe aí Opa Já era Não não já era Agora Agora sim Ok galera Vamos lá Mano ele não morreu É galera Tá doido aqui Tá doido Opa Paz direto Opa Isso galera Galera Eita buguei Falei Calma Nossa Tudo Opa Se bate aí Já era Nossa velho Vou colocar aqui fim Galera Eu consegui destruir Gente aqui nesse jogo Ok Vamos lá Pera aí Ah velho Já vem essas propagandas Dragão bebê mano Dragão bebê eu já tenho Não precisa mostrar Ele é adorável Ok Ele voa Tá bom galera Ok Vou dar um corte mesmo então O ruim é essas propagandas galera Porque Galera é muito bom Ele é muito melhor Do que jogar Manualmente No celular Ok Vamos lá A gente só Não Não acredito galera Eu não acredito Virei um cara daqueles Eu virei um deles Eu Explodi Que burrice velho Virei um kamikaze mano Opa fião Opa fião Pode aí fião Não Opa Isso ainda bem Nossa Essa foi perfeita velho Muito ligeiro Opa Toma 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 E se o soco for bonito É muito massa Ok, ó, quebra o escudo Fácil, ó, quebra fácil Dá pra quebrar fácil, galera, o escudo deles Opa Ó, um deles já foi Quebra muito fácil Um já foi Outro tá me seguindo Mas já era também Eita, velho, o cara foi voar Lá longe, velho Opa, joga aqui Isso, galera, não morreu Agora já era, isso, mano Ok, velho Tamo destruindo os caras Tamo destruindo todo mundo Opa, avião, opa, avião Opa Isso, destruiu o escudo Nossa senhora O cara nem tirou dano de mim Não Não, não, não Vamos pra batalha Vamos destruir geral Então, vamos destruir Se é assim Tome Tome Nocautei Ok Pera aí Nossa, galera A chuva de bomba A chuva de bomba Meu Deus Meu Deus Meu Deus, galera Meu Deus Que isso Galera O tanto de bomba Que tão jogando em mim, mano Eu tenho que acertar ali Eu tenho que acertar ali, galera Isso Acertei Já era Aquele ali já era Nossa, velho Isso Mais outro já era Já era Já era Nossa, velho É o que, filhão? É o que, filhão? Destruímos geral, mano Destruímos geral com o gamepad É isso aí, mano Na moral É muito louco Ok, vamos lá Vamos jogar mais um aqui Futebol americano Ok, vamos pegar o escudo Gente, vai dar Porrada em gente aqui agora Vai, vai, vem Vem aqui a porrada Nossa senhora Sai Sai daqui, maluco Galera, depois vamos trazer umas gameplays Com alguns colegas meus e tal Porque jogar Eu estou muito tempo jogando sozinho É... Os vídeos do canal Eram muito mais legais Com amigos No caso Sai, velho Sai, mano Isso, galera Sai, gordinha Pera aí Opa, vem pra cá Não, não, não Ah, mano Os caras estão levando minha bandeira Bem na cabeça Vem aqui Todo mundo morreu Todo mundo morreu Sai daí Uma guerra Desce pra pegar a bandeira Mano Pra pegar a bandeira A bandeira está muito querida Ok, pera aí Pra cá Não A bandeira Sai Eu quero a bandeira Isso Só mais um Para de jogar a bomba aí Nossa Mano Sobrevivo São umas bombas São uns estouros Que eu não entendo Nem O cara está me carregando Ei Na cabeça Opa Pera Não, não Desgrude Não Desgrude Olha pra isso Olha os estouros Que eu sobrevivo Não Estou Não Ah, mano Na moral Está difícil Opa 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 Piao Não Nossa Senhora Isso, ainda bem que eu peguei isso Opa, galera O quê? Acabem Ok, galera Mas então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay De Bomba Squad Com o Gamepad, mano Foi muito legal Nós destruímos Tudo Nessa arena Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E Até Nessa arena Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E Até Tchau 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 Tchau